E pra ver que time era melhor, eu liguei logo o televisor, dava lá o galvão, a bola vai rolar! Pagou umas aulas para o Sérgio Ramos, e viu brilhar a estrela do Cristiano, papai marcou 12, sem pena alguma, na artilharia passou ET da Catalunha, Senhor Zero Caspa, o título festeja, homem, troféu, bola de ouro com certeza! Mais uma vez não deu pra Juve, nem com esse golaço do Manziquiti, tadinha da Juve! É mesmo respeito mito, na final 2 não tem mais decisivo, e o Casimiro, veja, meteu um chutaço, não viu, porra dá pra quê? Quer vencer, é só o cara escalar, deixei dizer quando o Real perdeu, não dava lá! Agora para, sem zoeira vou dizer, de alguma forma ficou triste a taça, foi bem erguida pelo Sérgio Ramos, mas também sonhava com o Buffon a levantando! Não deu para Juve, é forte a macumba, mais de 20 anos sem ganhar campeões nenhuma, e o menino Ascensio chegou de surpresa, metelando o Marcelo, que não é a uma! Mordente ganhou aquele apertão na bunda, é muita grandeza, se ajoelha e respeita a realeza!